Um filme de lutinha com muito sangue, é assim que eu posso definir esse filme. Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Inocente, bora falar sobre ele, então bora descobrir o poder de ser um verdadeiro Inocente e desvendar os simbolismos desse filme juntos. Primeira parte desse vídeo vai ser sem spoiler e as demais vão ter spoiler pra gente conseguir se aprofundar. Quero aproveitar aqui e agradecer inclusive os Inocentes de Carteirinha, os apoiadores do canal, o Raoni, a Joana, o Henrique, a Cláudia, enfim, valeuzão aí pelo apoio de sempre e bora então pra esse papo. Então, seguinte, Inocentes, o filme é recente, com cerca de duas horas de duração, que poderia ser bem menos, bem menos em termos de história, bem menos mesmo, mas sendo bem honesto, é um filme de lutinha. Então não é como se ele realmente estivesse preocupado com história de fato, sabe, contar alguma coisa. Então em muitos momentos o que a direção e o roteiro querem é que você fique ali de frente pra tela vendo coreografias de lutas que até são bem executadas, com objetos diferentes inclusive e tudo mais, tipo o personagem principal usando um ralador de comida ali pra ter uma luta que é bem bacana, essa luta é muito da hora, muito bem usado, né? É uma coisa bem doidona num contexto geral, até nonsense em vários momentos. Por quê? Porque o filme tem essa vibe zoeira, ok? O filme tem um plot twist bem bacaninha lá na finalização do segundo ato, né, passagem pro terceiro ato, mas é como se ele se estendesse durante uma hora pra finalmente ter alguma história, qualquer ela que seja, né? A história começa com um garoto, um garotinho mesmo, que aparentemente perdeu a irmã, assassinada pela ditadora de um regime totalitário que tá comandando o país. A irmãzinha dele, bem criancinha, foi morta, assassinada ainda criança, e era então pra ele também tá morto, porque a ditadora elimina todos os inimigos dela, mas ele foi resgatado por um cara chamado xamã, que vai ensinar ele a lutar e tudo mais, pra que no futuro esse garoto, que é chamado inclusive apenas pelo nome boy, né, possa matar essa ditadora e toda a família dela, porque simplesmente todos da família dela põem o terror ali nas pessoas inocentes, com inclusive uma vez por ano tendo uma noite de sacrifício, sabe? Pra impor medo na população, essas coisas e manter a ordem. É isso que acontece. O filme tem uma direção que ela se aventura, ela se aventura bem nas batalhas, apesar de que em vários momentos dá pra sacar que é uma direção que parece bastante perdida no que ela quer propor. Sendo bem honesto com vocês, eu tava muito afim de ver, tava na minha lista esse filme, e foi meio que uma decepção, porque ele se perde muitas vezes, e muitas vezes ele se vê patinando em vários momentos, e a impressão que eu tive era que o roteiro e a direção, o que que eles fizeram? Eles pensaram assim ó, cena de luta aqui, cena de luta aqui, quero ver uma cena de luta na neve, uma na cozinha, uma numa selva, e aí eles foram enchendo linguiça, conectando essas coisas depois, entende? Tchá tchá tchá, teiteitei, luta, 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 tchá tchá tchá, teiteitei, luta, luta, luta. É obviamente um filme wannabe, ele quer ser alguma coisa, não é que ele queria se inspirar em outros filmes, não. Ele queria alcançar o novo patamar, dá pra perceber isso, mas acaba que ele só parece um amontoado sem noção de referência de outros filmes. É tipo assim, um Deadpool da vida aí, que a gente conhece, um Kick-Ass talvez, mas sem o brilho desses dois filmes. A verdade é que o boy, quando ele era criança, ele curtia muito brincar com a irmã naqueles joguinhos de arcade, sabe? De luta. Então é uma lembrança que ele guarda muito bem dentro de si, que vai definir muito ele. Então, como o filme é um filme de perspectiva, isso vai impregnar bastante a narrativa, essa questão da luta. Com inclusive o filme se aproveitando bastante dessa vibe de filme de perspectiva, né? Que a gente vai conversar, pra propor então umas ilusões de pensamentos, umas viagens de droga ali com o xamã, e se aproveitando disso pra propor também a finalização do filme. Ok? Sem spoiler por aqui, né? O boy, ele é mudo, ele é surdo também, por motivos que a gente vai descobrir também no final do filme. Então o que acontece é que ele vai narrar pra gente boa parte dos próprios pensamentos. Então existe essa narração em off, com uma voz digna daquelas vozes dos jogos de luta, sabe? Tipo, ready, go! Sabe? Que falava essas coisas. Enfim, é nessa vibe. Então não é a voz do Bill que narra a coisa toda. Pelo que eu li, parece que existiu. Chegou a existir uma versão desse filme com a voz do Bill. Eu não sei se eu li certo, mas eles preferiram trocar. E honestamente, a narração do filme vai se tornando mais e mais chata, mais presente, mais enfadonha. E pra um personagem mudo, a coisa toda na verdade é muito verborrágica. Porque caso o personagem falasse, ele simplesmente não teria que narrar todas as simples coisas que ele pensa na vida dele. Justamente por ser um filme que evoque esse aspecto de videogame, de games, Eu penso que o filme poderia ser, na verdade, mais como o boss level. Ou seja, a Shiro é excelente. O Mate ao Morra, né? Em português. Que é um filme que sabe aproveitar esse aspecto de game sem se perder nisso. Outro ponto é que você percebe que o filme Kiss, o Boy Kills World, eles quiseram puxar pra uma vibe mais fantasiosa do mundo. Sendo assim, juro pra vocês, eles poderiam ter se inspirado nesse filme aqui, Mary Hyde, pra propor esse fascismo de um jeito mais fantasioso, porque esse filme é excelente em fazer isso. Esse, né? Esse, Mary Hyde. Num contexto geral, é bem sanguinolento, o que eu acho que é positivo pro filme, porque ele se entrega totalmente pra isso. E ele entretém, apesar dos pesares, tá? Se você pegar pra ver Desencanado e ir sacando que é só um filme de lutinha, esperando se surpreender apenas lá no final, cara, você vai curtir demais. De verdade. E é aquela tal coisa, né? Eu acho que a gente também sempre precisa entender pro que o filme veio, o que ele tá propondo, né? Pro que ele tá se propondo. Então, assim, não vai com sede ao pote. E aí pode ser mais positivo do que negativo pra você. Um pouquinho acima da média, eu diria, devido ao fato dele se aventurarem e misturarem também essa comédia que funciona muito bem, ok? O Bill, ele manda muito bem, apesar de eu sempre esperar que ele vá aparecer como um palhaço, né? Com um balãozinho vermelho, com os deitões ali, a maquiagem de palhaço pra pegar uma criança e levar pro esgoto. Eu sempre tô esperando isso dele, não adianta em qualquer filme que ele faça, mas ele manda muito bem sim, com o filme até se aproveitando bastante do tanquinho dele, tem essas vibes aí, né? Pra quem gosta. Então, se você se interessa por gore, luta, filmes assim, pra se distrair, vai que é tu. Vai que é teu, vai que é tua. Mas, enfim. A gente finaliza essa parte sem spoiler por aqui, e bora agora pra parte com spoiler. Mas, antes disso, não deixa de ser o inocente de carteirinha, exatamente. Não perca a oportunidade de ser um pioneiro, um visionário, na verdade. Vem ser apoiador aqui do canal. Ó, vários benefícios. Você vai ter acesso às ideias do canal, né? O cronograma do canal. Ter acesso antecipado aos vídeos. Você vai poder me falar assim, ah, Márcio, gostaria de ver um vídeo sobre tal, né? Aí a gente vai conversar, a possibilidade de trazer pra cá. Enfim, vários benefícios. Dá uma conferida no link que tá aqui na descrição desse vídeo. E bora seguir com esse papo também. Oi, inocente. Vocês querem um cafezinho pra começar esse papo? Toma aí teu café. Aqui tá frio, então o café tá caindo muito bem. Toma tua água, teu fôlego e bora aí, tá? O filme, ele arranha a superfície de como governos totalitários precisam do medo pra controlar as pessoas, e usam, então, os corpos como elementos pra castigos exemplares. Tendo a noite lá do The Culling, né? Justamente como esse modo de representar esse castigo exemplar, né? Como poder pra se manter no controle através do medo e das mortes, transformando até mesmo a matança em entretenimento. A gente consegue pegar isso ali no filme. O filme, na real, ele deu vários indícios do plot twist dele, ok? Como se ele estivesse implorando pro espectador já ficar de orelha em pé quanto a algumas coisas, antes mesmo de chegar naquela passagem do segundo pro terceiro ato, antes mesmo da revelação da coisa toda. O boy, ele já começa o filme enterrado vivo e ressurgindo, cara. É como uma espécie de morte do que ele foi e o renascimento do que ele vai vir a ser, de outra forma, né? E aí, como existe essa antagonização muito forte na sociedade entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados, né? Por causa do governo. Então, seria como matar a parte de si mesmo que pertence àqueles que dominam e deixar-se, então, ressurgir como um instrumento de vingança pra aqueles que são dominados. Ok, bacana. Mas, ó, é o seguinte. Que luzinha pisca o tempo todo dentro do filme. Uma luzinha figurada, pelo amor de Deus, chamando a nossa atenção do tipo assim, inocente, ó, olha aqui, presta atenção, piscando o tempo todo, chamando a nossa atenção. É a questão de existir entre dois estados de si mesmo. Logo no começo, né? Também é falado sobre existir numa espécie de liminar entre dois estados. É bacana, porque o que o filme tenta fazer é esclarecer, mas também ele tenta confundir a gente. Porque tudo isso, obviamente, faz meio que sentido quanto ao que tá sendo mostrado e quanto ao que foi dito até aquele momento, lá no comecinho. Então, bacana. Mas também faz referência ao final. Mas mesmo fazendo sentido, a história parece não se fechar muito bem. Porque, tipo assim, por que que a Hilda iria querer matar duas crianças? E por que que ela só matou a irmã e o boy não? Porque, a princípio, o que se dá a entender é que existe, então, essa resistência infantil meio inocente, mas muito potente. Que é um modo muito forte de resistir, né? Dentre tanta morte, tanta barbaridade, o ser inocente, potente, é muito forte. Mas, obviamente, a gente descobre mais pro fim que esse liminar, já que a gente tá falando, esse existir entre dois estados, nada mais era que o boy pertencer à família, Vanderkoe, mas ele também seria usado como um instrumento pra eliminar a própria família. Então, ele tá nesse liminar aí, da coisa toda. Também se diz ali sobre não ter certeza da realidade, e aí começam aquelas ilusões de droga dentro do filme, o que também acaba sendo mais usado mais pra frente, né? A questão da droga, das ilusões. A gente vê umas ilusões de percepção. Mão saindo da boca, olhos em formato de bolhas e assim por diante. Então, tem essa questão da droga. E a fumaça, nesse caso, vem pra representar visualmente as ilusões e a instabilidade de percepção, porque seria essa droga, então, sendo fumada, né? Consumida. A incerteza da realidade, então, vem ser revelada justamente porque o boy acreditava numa coisa, mas a realidade era simplesmente outra, né? Era tudo uma ilusão. Por isso que quando tudo é revelado, a verdade é revelada, é como se tivesse fumaça saindo das pessoas e daqueles momentos, porque é como se essa instabilidade, né? Representado pela droga, tivesse indo embora e revelando, então, a verdade que é estável. Não seja pandiango, noceinte, tá? Pelo amor de Deus. Existem essas espécies de fantasma da vida antiga dele. Ou, pelo menos, da vida que ele achou que ele tinha, né? Em algum momento. A gente tem o pirata, que representa essas ilusões da vida antiga, mas tem especificamente a irmãzinha que fica aparecendo. Que, obviamente, não é um espírito, nem nada do tipo, não tô falando isso, mas é uma espécie de projeção da mente dele, certo? Aqui o filme, ele é até interessante em propor esse simbolismo, mas eu acho que a direção não conseguiu dar uma profundidade emocional que fosse necessária pra isso, certo? A irmãzinha nada mais é do que a ilusão que ele tem também de si mesmo. Quando ele protege ela, se a gente for analisar, mesmo ela sendo uma ilusão, é como se ele estivesse se protegendo, protegendo a si mesmo, sendo ela uma ilusão, e ele é uma ilusão também de si mesmo, né? O que ele acha de si mesmo é uma ilusão. Um ponto bacana é que ela tenta, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, distrair ele do objetivo. É isso que acontece. Ela seria como um propósito pra ele, mas também é uma destinação. A princípio, representa como ter esses, como eu posso dizer, esses sentimentos pode deixar ele vulnerável, certo? Ele precisa ser um instrumento frio de vingança que só vai concretizar o objetivo dele. E aí, se ele ficar pensando muito no que levou ele a fazer isso, que seria a irmãzinha, ele não vai ser o assassino que se espera que ele seja, porque aí ele vai se distrair, ele vai se tornar vulnerável justamente pelo sentimento. Quando a gente descobre, porém, toda a verdade, a garotinha que aparece pra ele, então, na verdade, é essa representante dessa ilusão mesmo. E ele se distrair com ela é como um modo dele, mesmo intimamente, tentar resistir à ilusão de ser esse assassino frio, porque ele simplesmente não é assim, ok? Quando ele era criança, a mãe até deu a arma na mão dele pra ele matar, pra ele seguir matando a família do xamã e seguir com o próprio legado da família, mas ele não queria assassinar os inocentes. Então, é como se o corpo dele, digamos assim, resistisse a se tornar um assassino. Mas ele foi usado pelo xamã e ele vai se tornando cada vez mais isso, esse instrumento de vingança pra atingir o objetivo dele. Ele vai sendo manchado com isso. Então, a ilusão da irmã, que representa a ilusão de si mesmo, distraía ele como uma espécie de lembrança da ilusão da realidade pra que ele não se tornasse o que a família dele se tornou. Assassinos. Ok? Na real, o filme até tenta jogar pra gente que é um filme de perspectiva manipulada. Tá? Vamos falar sobre isso. Não que ele embarque brilhantemente nisso, mas se a gente analisar depois de tudo, de trás pra frente, até que dá pra sacar algumas coisas. O fato do boy ser surdo e mudo é isso. Tá? A perspectiva dele é limitada, digamos assim, com ele inclusive não conseguindo ler os lábios daquele carinha. É muito engraçado. E imaginando, né, tudo que o cara tava falando, mas sem noção nenhuma, totalmente sem nexo. Então, o que que é? É uma manipulação, né? E é uma limitação de perspectiva. É isso quando a gente fala de filme de perspectiva. Ao mesmo tempo que vai se correlacionar a uma manipulação e uma limitação de perspectiva que o xamã também criou e que o governo totalitário fascista faz. É tipo assim, quem controla a narrativa disso tudo? Com inclusive aquela irmã da Hilda detendo justamente esse poder de manipular a perspectiva que as pessoas têm do governo, da própria irmã e tudo mais, da família. Isso sendo usado através da mídia. Ou seja, como esse modo de manipulação de perspectiva midiática. Certo? Santa semiologia. Santa semiologia. A gente sempre pode contar com a semiologia. A gente tem até aquela cena lá do jantar da família falsa, né? De atores. Que é uma clara sinalização pra lembrança de uma família falsa que o próprio boy tinha. Certo? Ele tinha incutido nele isso. O momento do T'Culling também é bastante simbólico. Muito embora eu estivesse esperando um evento gigantesco, muito mais digno de um império, sabe? Mas ele é simbólico. Por quê? Porque a matança ali com o cenário, com os personagens e tudo mais, além de transformar isso, obviamente, num momento de entretenimento que a gente sabe que isso acontece, que as mortes são usadas até de um modo lúdico pra representar esses castigos exemplares e dar medo na população, pra sociedade manter o medo e a coesão. Só que tem um outro ponto, porque esse momento, na verdade, correlaciona a matança à fantasia. Que é o quê? É o que o filme inteiro faz, que é um representativo muito claro da perspectiva do boy. Certo? A fantasia da realidade que ele acreditava ser a realidade dele leva ele a eliminar várias pessoas. Correlacionando, então, essas duas coisas. Inclusive, a irmã da Hilda, a tia do boy, no caso, acaba sendo vitimizada por ele justamente com a câmera, como esse símbolo, como esse símbolo mesmo, porque ela usava a câmera, a mídia, pra vitimizar as demais pessoas. Então, é como um modo de retribuição. Certo? Ele cria ali um castigo exemplar, mas agora no corpo dela. Você percebe que isso do corpo representar outros elementos, uma coisa, tomar o espaço e o lugar da outra como um representativo da outra, tá incidindo no corpo do boy mesmo. O filho morto do xamã era surdo e por isso o boy fez o que fez com o filho da Hilda. Entende? É esse o ponto. É bacana entender o paralelo, inclusive, que rola entre o boy e a irmã dele. Porque ela usa um capacete, ela fala muito pouco, então ela não se comunica diretamente e justamente como ele mesmo não se comunica diretamente também porque a gente sabe o que acontece, né? Então o filme tenta criar esse paralelo distorcido porque ela tá inserida na tirania e ele seria essa resistência à tirania, mas ambos tão sendo usados, impossibilitados de comunicarem realmente o que eles são. Ele, na verdade, não tinha entendido, se a gente for analisar, o plano dos parceiros dele, mas ele acaba concretizando o plano mesmo sem saber do plano. Que é também um outro representativo aí se a gente for analisar da questão do xamã, certo? Ele não sabia do plano do xamã. O boy acaba concretizando o plano do xamã mesmo sem saber que o plano real não era aquilo que tava por detrás da coisa toda. Ó, a gente precisa falar rapidinho, tá? rapidinho sobre a finalização do filme, mas ou antes. Chega aqui, chega aqui. Vem aqui, vem mais perto. E ó, o seguinte, me fala aí nos comentários o que você achou desse filme, me fala o que você tá achando dessa análise, bora conversar aqui nos comentários, pode ser? Mas bora seguir também com esse papo. Olha, inocente, com tudo que a gente já conversou aqui na parte anterior, você já vai poder chegar naquele teu amigo cinéfilo, que fica papapá, tei, 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 e falar assim, olha, tá bom, né? Mas o filme é sobre isso, 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 porque eu sou inocente e eu já saquei, já desvendei a coisa toda. O filme fala sobre construção de vilanias. É meio que um se tornando o outro, né? O outro consumido pela vingança, o boy não queria ser tirano porque ele não queria matar as pessoas inocentes, mas ele acaba sendo usado pelo xamã, ele acaba se tornando apenas um instrumento a ser utilizado pelo xamã e também pela tirania. O xamã que foi vítima da tirania acaba usando um garoto inocente para se vingar e acaba se tornando então uma espécie de antagonista, vilão ali do boy no final por toda essa manipulação. Então tem toda essa coisa doida, né? A coisa toda gira ao redor de ser um instrumento quando se quer ser simplesmente uma pessoa. Pessoas como meios e não pessoas como fins em si mesmas. Um instrumento para um regime totalitário, para uma herança assassina da família, um instrumento ali para um cara que quer se vingar e usa outra pessoa. Então é a desconsideração da pessoa do que ela deseja, seja no regime totalitário, seja aí nessa busca incessante por vingança de um jeito ou de outro pelo xamã ou até mesmo pelo boy, né? Então assim, são seres sendo usados. O boy não quer isso para si mesmo, tanto é que no fim quem surge para o boy já não é mais a irmãzinha dele. É ele mesmo com essa visão. Por quê? Porque é ele quem foi vítima dentro disso tudo também. Então é como se ele recuperasse essa parte de si. Por fim, o que o filme quer propor é que o totalitarismo captura todos os corpos e retira então suas identidades. Por isso, por um ou por outro motivo, o personagem é simplesmente boy. sem o nome. É como se o nome, a identidade também tivesse sido retirada. É muito interessante perceber uma diferença até na direção apesar de que é muito sutil naquele momento final. A direção a princípio ela é bem despirocada. Muito doidona, né? Movimento de câmera doidão ela não sabe para onde ela quer ir umas coreografias meio doidas assim. Mas ali na cena de luta final a coisa se torna muito mais consciente. Por quê? O personagem se tornou mais consciente que o filme é de perspectiva. É uma mudança sutil que também vai se correlacionar ao espaço da luta que é um espaço fixo único eu sei disso mas tem essa vibe. Belezinha? Fechou então o papo eu espero que vocês tenham curtido essa análise eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais. E aí o